Por conta da redução das equipes de patrulhamento na cidade, isso gerou uma demora no patrulhamento de diversas estradas. Na cidade toda que tem estradas rurais, vicinais, mas Brigadeiro Tobias tem mais de 100 quilômetros e ainda está algumas ruas necessitando de atenção especial. Por isso nós fizemos uma reunião com o secretário Duvaldo, da SERP, a secretaria responsável por esse tipo de trabalho, e pontuamos algumas emergências que os moradores vinham cobrando muito, o meu mandato, e tivemos já bons resultados da semana passada até essa semana. Diversos pontos foram já melhorados, pontos críticos, até uma estrada no bairro do 25, uma estrada de 5 quilômetros aproximadamente, e dois pontos nesse trecho estavam críticos. Alguns lugares as pessoas precisavam passar, até com sacolinha nos pés, porque não tinha condições de passar por conta do barro, que é uma mina que estava no local. Então vários pontos no bairro do 25, no bairro do Mato Dentro, no bairro de Inhaíba, tem diversas estradas lá que estavam necessitando emergência. Enfim, são essas situações importantes onde estavam atrapalhando até mesmo as pessoas de passarem a pé, as pessoas de carro, e em alguns lugares os ônibus não estavam nem indo. Então isso é uma emergência. Então nós solicitamos isso, estamos tendo esse resultado, estamos felizes, as pessoas estão também felizes por conta de estar melhorando, e poder estar garantindo o seu direito de ir e vir, e no caso das crianças e das pessoas que necessitam o ônibus para os trabalhos, poder ter o horário garantido do trabalho, o ônibus chegando no horário certo, podendo levar as pessoas para o seu trabalho. Enfim, com isso está voltando na regularidade as estradas. Quero aqui aproveitar a oportunidade de agradecer ao secretário, porque eu fui cobrado duramente, até ele veio um ofício a ele, solicitando emergência, ele veio um abaixo-assinado dos moradores, ele entendeu e foi no local comigo, e essas melhorias estão acontecendo.